Oi, boa tarde! Hoje é segunda-feira e mais um programa está no ar com muitas notícias dos esportes da nossa região. E começa também a sua participação, que é muito importante aqui no Jogo Aberto Regional. Então mande seu comentário, pode mandar a sua cornetada, a sua sugestão. É só enviar um torpedo para o número 72250 e começar a sua mensagem com as letras BV. Não esqueça de colocar o seu nome, tá bom? Vamos falar de Copa Paulista de futebol. O Taubaté deixou escapar aí a vitória neste domingo, diante do São Bernardo, no último minutinho do jogo. Confira como foi a partida. Em uma campanha repleta de altos e baixos, foi a vez do Taubaté receber no Joaquinzão o atual líder da Copa Paulista, o São Bernardo. E se a expectativa era de casa cheia, não foi bem o que aconteceu. Seria o tempo nublado ou preocupação com uma possível derrota? Bom, uma coisa é certa, a preguicinha típica de domingo pareceu influenciar até os jogadores. Mas despertar foi necessário diante deste cruzamento perigoso dos adversários. Anderson Tico, por sua vez, também manteve os jogadores bem acordados em duas bombas seguidas. Só que o goleiro estava mais alerta ainda. A equipe do São Bernardo foi além. Nem mineiro, com jeitinho, perdeu o gol, seguido dos companheiros Marcelo e Diogo. Durante o intervalo, torcedores do São Bernardo provocaram os torcedores do Taubaté. Pedras foram arremessadas. A confusão só terminou com a presença da polícia militar. Início de segundo tempo e numa falha da defesa do Taubaté, o São Bernardo quase abre o placar. Mas o susto logo ficou para trás quando a Bel balançou as redes para o Taubaté. A vantagem levantou os ânimos dos taubatianos. Elton quase marcou o segundo. Já do outro lado, o azar prevaleceu. O camisa 11 Diogo, frente a frente com o goleiro Wagner, perdeu a chance. Nem mineiro também caprichou no lance. Fora da grande área, estourou a bola no travessão. E depois de tantas insistências, a recompensa veio no fim do jogo com o Diego Dedoné, que deixou tudo igual. Um a um. Resultado considerado satisfatório pelo técnico Zapparoli. Eu estou muito feliz, não com o empate, porque a gente estava com a vitória. Mas estou muito feliz pelo crescimento da equipe nessas últimas quatro partidas. Com o empate, o Taubaté soma 10 pontos e está cada vez mais próximo do G4. A próxima partida acontece aqui mesmo, no Joaquinzão, contra o Dax, no domingo. Temos outro jogo, outra pedreira pela frente, né? E vamos ver se a gente joga um pouquinho melhor do que jogou hoje para conseguir uma vitória. Não. Muito bem. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Final de semana lindo, cheio de chuva, nublado pra caramba. E a gente sabe que domingo já é complicado de jogar. De manhã, recebendo o líder do grupo, fica um pouco mais difícil mesmo, né, Carmo? Patrícia falou, a torcida não veio e tal. Na verdade, essa Copa Paulista, só quando jogam São José e Taubaté. Quando Taubaté enfrentou o São José, tínhamos lá um belo público. Fora isso, torcedor não vai. O apelo da Copa é muito pequeno. A própria Federação Paulista não se mexe para dar uma motivação maior, para que os torcedores entendam que essa Copa possa ter alguma coisa melhor. Realmente, é só para botar o time em atividade, para se manter na competição. O empate, foi bem dito aí pelo técnico Zapparoli, ele foi ruim porque foi tomado no final do jogo. Mas Taubaté fez uma boa partida, encarou o líder do grupo. São Bernardo vinha de seis vitórias seguidas. Taubaté teve uma ascensão nessa reta final do primeiro turno. Tem 10 pontos, é o mesmo número de pontos do quarto colocado, só perde nos critérios de desempate. Então está bem, o torcedor Taubaté tem que acreditar mais no time. E agora, iniciando na semana que vem, o segundo turno contra o Aldax, em casa, aí sim tem que ter uma vitória para pensar em classificação. Se quiser pensar em classificação, precisa ganhar, começar com o pé direito no próximo domingo, jogando em casa. Muito bem, já o São José acumulou neste fim de semana a quinta derrota na Copa Paulista. Dessa vez, a Águia perdeu para o Aldax, fora de casa, e nós temos os gols para mostrar. Aos 29 minutos do primeiro tempo, o Samuel desviou de cabeça e abriu o placar. Aldax, 1 a 0. Sete minutos depois, o zagueiro Léo empatou para o São José com categoria, um golaço de voleio. Mas na etapa complementar, Everton marcou para os donos da casa e decretou a vitória. Final de jogo, Aldax 2, São José 1. Mais uma derrota, né? E aí, Antônio Carlos, como que fica a situação? Mais uma, São José, o penúltimo colocado do grupo. Em termos de pontuação, não está tão ruim, não. O grupo está bem achatado, né? Tem o São Bernardo bem lá na frente e os demais clubes ali brigando pelas outras vagas. Tem uma diferença de três pontos para o quarto lugar. Quer dizer, isso aí é uma vitória, né? Agora, no jogo de sábado, o São José, no segundo tempo, poderia ter definido o jogo. Começou bem melhor, a etapa final estava 1x1 e perdeu gols. E aí, aquela velha história de quem não faz, toma. E o Aldax foi para cima, dominou e mereceu virar o jogo. A gente tem a classificação, vamos colocar a classificação para o pessoal ver? A gente está falando, São Bernardo com 19, depois bem boladinho ali, ó. Juventus 12, Paulista 12, Osascai, Taubaté e o Aldax 10, Taboão da Serra 9, São José 7, Corinthians 6. Como vai começar o segundo turno no fim de semana, Andressa? E cada time da FARA 8 jogos, até o Corinthians, São José, podem pensar em classificação. Porque, com exceção do São Bernardo, realmente, para mim, já está classificado. Os outros times, todos eles, ainda brigam pelas outras três vagas. Muito bem, próximo bloco tem promoção, Ligue Band, tapa para você ganhar prêmios muito bacanas. Campeonato Paulista, segunda divisão e muito mais. E os detalhes, daqui a pouquinho, a gente fala aqui no Jogo Aberto Regional.